. Eu esperava ser pódio triplo. A gente sabia que tinha chinês aí bem forte, não sei o que foi que aconteceu. Espero que ela fique bem e vamos ver aí o que vai acontecer. A medalha veio pra gente, mas em contos normais a Lorena teria sido medalha também. A gente tá feliz, mas em contrapartida a gente também tá triste pela fatalidade da Lorena. Saímos do campeonato mundial com uma medalha de prata inesperada no salto à distância, com uma lesão na panturrilha, mas podem ter certeza que é só mais uma pedra no caminho. Vou me levantar, vou tratar e ano que vem estamos aí. Na verdade, ano que vem não, ainda tem esse ano, tem o Parapan. Então, até o Parapan!